A campanha Natal e Ano Novo com Segurança teve início este mês. 32 policiais estão trabalhando para garantir a segurança da população picoense, principalmente no centro de Picos, onde aumenta a circulação de pessoas neste período. Desde o dia 1º que nós estamos colocando mais policiais, porque policiais já tem na rua, mas não é o efetivo que possa suplir uma necessidade de um Natal, porque quando se fala de Natal, todo mundo está na rua comprando. Então, por isso, nós, em todo o Piauí, aumentamos o efetivo. Aqui nós mais que duplicamos. Por quê? Aí as pessoas perguntam, você conseguiu esse efetivo aonde? Foi Teresina? Não foi Teresina. Esse efetivo nós trouxemos da parte administrativa. Hoje não tem mais ninguém no quartel, só o pessoal da segurança e também o pessoal de alguns grupamentos de cidades aqui, circunvizinhas, que não tem um comércio tão efetivo como é de Picos. Então, um total de 32 homens, das quais 20 fardados e 12 apaisanos. Esses apaisanos nós colocamos infiltrados nas filhas, no comércio, para evitar aquele descuido, onde é que as pessoas acontecem mais. Um te tira o celular, um te tira a bolsa. Então, todo esse pessoal já está na rua. Também hoje, nós lançamos oficialmente a ROCAM, que é a ronda ostensiva com apoio de motos. ROCAM, eles estão hoje fardados oficialmente, são todos de preto. Nós temos um efetivo total de 22 homens no ROCAM, três oficiais. E esses homens foram todos treinados no RAIO, no Ceará, que é a melhor tropa de motos. Então, hoje, nós estamos com esse pessoal no centro, todo de preto. A Polícia Militar de Picos também colocou em circulação a ROCAM, rondas ostensivas com apoio de motocicletas. O quarto BPM agora conta com mais seis motocicletas e duas novas viaturas. Recebemos seis motos do secretário de segurança, que nos doou essas motos, que nos prometeu e cumpriu. E digo mais, não foi só a Picos que recebeu. Graças, primeiro a Deus, ao nosso governador, comandante e secretário de segurança, que foi que nos deu as motos. Ele está vindo mesmo dando total apoio a Picos e também duas viaturas. Hoje, Picos não pode reclamar de nada. Aqui não nos falta nada. Nós podemos dizer o seguinte, que nós gostaríamos de ter mais efetivo. Mas a carência de efetivo nós cobrimos com tecnologia. E agora, em primeira mão, eu vou dizer. Nós aqui, em televisão, nós aqui estamos dizendo o seguinte, que nós estamos trabalhando, a partir de ontem, com a Polícia Federal, no combate ao tráfico de drogas. Trabalhar como, coronel? Nós estamos trabalhando com a tecnologia da Polícia Federal. Nós recebemos eles, nós recebemos eles, segunda-feira, sexta-feira, no quartel, policiais federais, onde nós vamos trabalhar no combate ao tráfico, ao narcotráfico, à droga através de tecnologia. Então, hoje, Picos está de parabéns, porque até outro dia eu batia muito. Como é que Picos? Ela está entre a segunda e a terceira maior cidade em termos de população e economia e não tem uma delegacia da Federal. Nós não vamos ter delegacia, vamos ter a tecnologia. A campanha vai até o dia 5 de janeiro de 2020. O comandante ainda dá algumas dicas de segurança para a população. Nós dizemos às pessoas que tenham cuidado também com a sua segurança. Por exemplo, não deixe que pessoas idosas venham ao comércio sozinhas. Principalmente sacar dinheiro, porque isso é uma brincadeira. Mandar uma pessoa idosa, sacar um dinheiro, é uma brincadeira. Então, não deixemos que as pessoas idosas tenham mais respeito com as pessoas idosas. Não deixe que elas venham sozinhas ao comércio. E ao virem ao comércio, também não relaxem. Não deixem a bolsa para trás, bote sua bolsa aqui na frente. As mulheres vêm, botam a bolsa para trás e ficam com o celular. A pessoa só faz cortar e levar. Aí diz que não tem segurança. Então, vamos também atentar para essas coisas.